A história de Azar e Eva é uma tremenda safadeza O Adão comeu a Eva e a maçã de sobremesa Dona Marieta escreveu na tabuleta Quem tem piano toque e quem não tem toca corneta A história de Azar e Eva é uma tremenda safada Morava em bambu, a danada da garota só usava saia azul Essa saia é de pergal ou essa saia é de biludo Debaixo dessa saia tem um bicho cabeludo Em cima daquele morro avistei um urubu Que tomava coca-cola e arrotava guaraná Não mergulhar na lagoa que essa lagoa é funda Pode vir um jacaré e morder a sua bunda Em cima do terraço eu perdi o meu sapato Embaixo do terraço sua irmã perdeu compasso Tem menina muito quieta que nunca sai da toca Mas quando sai de casa quer logo comer pipoca Música Se inscreva. 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 Tchau, tchau Eu vim, eu vim, eu vim da FUNABEM Agora eu sou do bicho e não dou mole pra ninguém Eu vim, eu vim, eu vim da FUNABEM Agora eu sou do bicho e não dou mole pra ninguém Eu vim, eu vim, eu vim da FUNABEM Agora eu sou do bicho e não dou mole pra ninguém Eu vim, eu vim, eu vim da FUNABEM Agora eu sou do bicho e não dou mole pra ninguém Eu vim, eu vim da FUNABEM Eu vim, eu vim, eu vim da FUNABEM Agora eu sou do bicho e não dou mole pra ninguém Eu vim, eu vim, eu vim da FUNABEM Agora eu sou do bicho e não dou mole pra ninguém FUNABEM FUNABEM Eu vim, eu vim, eu vim da FUNABEM Agora eu sou do bicho e não dou mole pra ninguém Eu vim, eu vim, eu vim da FUNABEM Agora eu sou do bicho e não dou mole pra ninguém FUNABEM 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 Amor Que fedor É o caos Olha amor Que fedor É o caos Tu cheira homem Cheira gambá Tu cheira alho Tá mal Tu cheira homem Cheira gambá Tu cheira alho Tá mal Olha menina Presta atenção Um sabonete pode ser a solução Olha menina Presta atenção Um sabonete pode ser a solução Olha aí o sabonete com cheiro de violeta Ele é feito pra passar Ele é feito pra passar Olha aí o sabonete com cheiro de violeta Ele é feito pra passar Olha aí o sabonete com cheiro de violeta Ele é feito pra passar Amor Amor Que fedor É o caos Ó meu amor Que fedor É o caos Tu cheira homem Cheira gambá Tu cheira alho Tá mal Tu cheira homem Cheira gambá Tu cheira alho Tá mal Tá mal Que pode ser a solução Olha aí o sabonete com cheiro de violeta Olha aí o sabonete com cheiro de violeta Ele é feito pra passar Olha aí o sabonete com cheiro de violeta Ele é feito pra passar Olha menina preste atenção Um sabonete pode ser a solução Olha menina preste atenção Um sabonete pode ser a solução Olha aí o sabonete com cheiro de violeta Ele é feito pra passar Olha aí o sabonete com cheiro de violeta Ele é feito pra passar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.